A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou pensando no meu filho. Você que é isso? Eu estava com uma grande salida para você. Se você se divertiu ao seu ser feliz. Mas foi embora às vezes na hora de sair, eu fui para o seu filho. Não sei, o cara. Quem quer dizer que você não quer me dar uma brástia? Que coisa? Você tem que fazer isso? Não, não tenho. Eu estou a ver. Não, não é? Não é isso mesmo, não é? Eu não sei. Eu não sei se você não quer. Você não sabe se que é uma pessoa que está fazendo isso? Não sei se que é uma pessoa que está fazendo isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.